Com ela não tem caô, sem romance os caralhos Com ela não tem caô, é fé e sumbo tá Ela senta na pirogue, dá fumando baseado Já transeio com carabina, mas a babé é a milena Ela chupa com jeitinho e senta pra ficar sem pena Ela chupa com jeitinho e senta pra ficar sem pena Ela chupa com jeitinho e senta pra ficar sem pena Ela chupa com jeitinho e senta pra ficar sem pena A novinha me chamou pra aliviar o estresse Pediu tapa na raba, eu falei não se apresse A noite é longa, o bagulho é doido Vou dar tapa na xereca, eu vou te comer gostoso Ela não tem caô, sem romance os caralhos Ela não tem caô, é só resumo tá ligado Ela senta na piroca, dá vuma no baseado Já transeio para a mina, mas a prova é a milena Ela chupa com jeitinho e senta, pra picar sem pena Ela chupa com jeitinho e senta, pra picar sem pena Ela chupa com jeitinho e senta, pra picar sem pena Ela chupa com jeitinho e senta, pra picar sem pena Chama virujuz, trato RM, essa é hit MCGW, tamo junto viu, trocou, pipou Vem assim ó, eu tô trajado, tô lá costado É onda doida, mal baseado Reclam destino, é o esquema No estilo malvadão, hoje eu vou dar problema Vai bota, vai soca, vai que sem massagem Bote tudo nessa xota, me mostra a sua maldade Vai bota, vai soca, vai que sem massagem Bota tudo nessa xota, me mostra a sua maldade Hoje eu tô muito doido de lança e de balinha Se brotar na minha frente eu vou pegar essa novinha Alô paredão solute, paredão estranho, paredão granada Alô paredão carrapado, empurra o trato RM, vem Chama virujuz, ai 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 ui 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 Vem assim ó, eu tô trajado, tô lá costado É onda doida, mal baseado Reclam destino, é o esquema No estilo malvadão, hoje eu vou dar problema Vai bota, vai soca, vai que sem massagem Bote tudo nessa xota, me mostra a sua maldade Vai bota, vai soca, vai que sem massagem Bote tudo nessa xota, me mostra a sua maldade Hoje eu tô muito doido de lança e de balinha Se brotar na minha frente eu vou pegar essa novinha Hoje eu tô muito doido de lança e de balinha Se brotar na minha frente eu vou pegar essa novinha Vem assim ó, um abraço pra Jaca Cedês Calão Cedês, Hulk da mídia, Conquista Cedês J.S. Paredão, João Pedro Cedês E o trato RM Chama virujuz Chama o cabelo que ele quer